Olá pessoal aqui é leck 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 conorra descreve lá like compartilha com leck Kid maçangue não Kid malandro Kid malandro e o outro quem é? Kid Benão Kid Benão e o último? Kid Kinaldo 0907 galera se inscreve no canal do bentinho deixa o like e compartilha o vídeo quem não consegui quem não compartilhar vai ser encerrado pelo lokaida beleza galera e vamos chegar meus inscritos é brincadeira vamos chegar dois inscritos mil inscritos meta agora primeira meta 500 inscritos do bentinho do bentinho falar do Beninho 500 inscritos do Beninho até o fim do ano você quer você acha que você tá nessa meta ou você acha que tá numa 150 inscritos até o fim do ano ou então numa mil inscritos fim do ano qual que você acha que você vai te assistir só com quatro meses ou cinco meses de canal chegamos a 114 inscritos maravilhoso tem que alimentar o público que eu sei ah não matei o maluco aqui já mas eu acho que não conseguiremos porque a gente tem umas três inscritos até o fim do ano e mano tem maluco lá tem maluco lá ah li achei achei ó tem maluco ali tem maluco ali ó eu tô com pistola bora ali bora ali galera bora ali tô com shot vamos meter bala vamos meter bala meu otago mano também tô com shot eu tô com pistola ó ó ó ele tá ali ele tá ali no riozinho. Mano, vou meter bala nesse idiota, Barção. Vou te ajudar, mano. Quando mexe com um kid, mexe com um todo. Mano, eu vou dar um sec. É isso aí, isso aí, vem. Código de honra. Mano, o cara é muito no mal. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Caraca, não tava conseguindo matar ele. Cara, eu aguei. Vou botar, vou botar, vou botar. Já voltei, já voltei. Rapaziada, provavelmente eu vou morrer. Ah, morri. Relaxa, chama de um só. Vamos lá pra cima do cara. Ai, mano, arregaça esse maluco aí. Mano, cadê o vagabundo? Carada, 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 otário. Ai, filha da puta, cai de arpão. Filha da mãe, vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Ah, fomos bem, fomos longe, fomos longe, galera. É isso aí, esse foi o vídeo. É isso aí, galera, é isso aí. Nem sempre a gente é pro O, a gente jogou demais, pelo menos, cujo. Pessoal, foi o recado final. O momento de emoção final. Merece o seu like. É, merece o like. Merece o like da galera, da família brasileira, lembrando que esse canal é totalmente apropriado pra família brasileira, beleza? Não é não, pessoalzinho. É. Não é não. Na hora do almoço, liga aí, vê que seus pais, galera. Não, 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 não. O programa é o almoço da família brasileira, ó. Tá bom, pessoal. Descreve, dá like, compartilha. Valeu, correta nacional. Valeu, galera. 50 likes pra parte 2, galera. 50 likes pra parte 2. 50 likes pra parte 2. Vamos estourar esse botão de like aí, galera. Não custa nada. Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galerinha. Valeu.